Alegria do amor Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e a refletir a exortação apostólica do Papa Francisco sobre a alegria do amor. E o Papa fala das famílias monoparentais. Estas famílias têm frequentemente origem a partir de mães ou pais biológicos que nunca quiseram integrar-se na vida familiar. Situações de violência em que um dos progenitores teve de fugir com seus filhos. Morte de um dos pais, abandono da família por um dos progenitores e outras situações. Seja qual for a causa, o progenitor que vive com a criança deve encontrar apoio e conforto nas outras famílias que formam a comunidade cristã, bem como nos organismos pastorais da paróquia. Além disso, estas famílias são muitas vezes afligidas pela gravidade dos problemas econômicos, pela incerteza de um trabalho precário, pela dificuldade de manter os filhos, pela falta de uma casa. Às vezes, a vida familiar vê-se desafiada pela morte de um ente querido. Não podemos deixar de oferecer a luz da fé para acompanhar as famílias que sofrem em tais momentos. Abandonar uma família atribulada por uma morte seria uma falta de misericórdia, seria perder uma oportunidade pastoral e tal atitude pode fechar-nos as portas para qualquer eventual ação evangelizadora. Compreendemos a angústia de quem perdeu uma pessoa muito amada, um cônjuge com quem se partilhou tantas coisas. O próprio Jesus se comoveu e chorou no velório de um amigo. E como não compreender o lamento de quem perdeu um filho? Com efeito, é como se o tempo parasse. Abre-se um abismo que engole o passado e também o futuro. E às vezes chega-se até a dar culpa a Deus. Quantas pessoas, e nós as compreendemos, se chateiam com Deus? Outra questão é a viúves. A viúves é uma experiência particularmente difícil. Alguns, quando têm de viver esta experiência, mostram que sabem fazer convergir as suas energias para uma dedicação ainda maior aos filhos e netos, encontrando nesta experiência de amor uma nova missão educativa. Uma missão educativa. Aqueles que já não podem contar com a presença de familiares, a quem se dedicar e de quem receber carinho e proximidade, a comunidade cristã deve sustentá-los com particular atenção e disponibilidade. Sobretudo, se vivem em condições de indigência. Em geral, o luto pelos falecidos pode durar bastante tempo e, quando um pastor quer acompanhar este percurso, deve adaptar-se às necessidades de cada uma das suas fases. Todo o percurso é atravessado por interrogativos sobre as causas da morte. O que poderia ter sido feito? O que uma pessoa vive nos momentos anteriores à morte? Com um caminho sincero e paciente, de oração e libertação no interior, volta à paz. No luto, há momentos em que é preciso ajudar a descobrir que, embora tenhamos perdido um ente querido, existe ainda uma missão a cumprir e não nos faz bem querer prolongar a tristeza como se isto fosse uma homenagem. A pessoa amada não precisa da nossa tristeza, nem retém lisonjeiro que arruinemos a nossa vida. E também não é a melhor expressão de amor lembrá-la e nomeá-la a cada momento, porque isto significa estar preso a um passado que já não existe, em vez de amar a pessoa real que agora se encontra no além. A sua presença física já não é possível. É verdade que a morte é algo de poderoso, mas forte como a morte é o amor. O amor possui uma intuição que lhe permite escutar sem sons e ver no invisível. Isto não é imaginar o ente querido como era, mas poder aceitá-lo transformado, como é agora. Jesus ressuscitado, quando sua amiga Maria Madalena quis abraçá-lo, pediu-lhe que não o tocasse, para a levar a um encontro diferente. Consola-nos saber que não se verifica a destruição total dos que morrem. E a fé assegura-nos que o ressuscitado nunca nos abandonará. Podemos assim impedir que a morte envenene a nossa vida, torne vãos os nossos afetos e nos faça cair no vazio mais escuro. A Bíblia fala de um Deus que nos criou por amor e fez-nos de uma maneira tal que a nossa vida não termina com a morte. São Paulo fala-nos do encontro com Cristo imediatamente depois da morte. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Com Ele, espera-nos depois da morte aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. De forma mais bela, assim se exprime o prefácio da Missa dos Defuntos. Se a certeza da morte nos entristece, conforta-nos a promessa da imortalidade. Para os que creem em Vós, Senhor, a vida não acaba, apenas se transforma. Com efeito, os nossos entes queridos não desapareceram nas trevas do nada. A esperança assegura-nos que eles estão nas mãos bondosas e vigorosas de Deus. Uma maneira de comunicarmos com os seres queridos que morreram é rezar por eles. Diz a Bíblia que rezar pelos mortos é santo e piedoso. Rezar por eles pode não só ajudá-los, mas também tornar mais eficaz a sua intercessão em nosso favor. O livro do Apocalipse apresenta os mártires a interceder pelos que sofrem injustiça na terra, solidários com este mundo em caminho. Alguns santos antes de morrer consolavam os seus entes queridos, prometendo-lhes que estariam perto ajudando-os. Santa Teresa de Lisieux sentia vontade de continuar do céu a fazer o bem e São Domingos afirmava que seria mais útil depois de morto, mais poderoso para obter graças. São laços de amor, porque de modo nenhum se interrompe a união dos que ainda caminham sobre a terra, com os irmãos que já adormeceram na paz de Cristo. Se aceitarmos a morte, podemos preparar-nos para ela. O caminho é crescer no amor para com aqueles que caminham conosco até o dia em que não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Deste modo, preparar-nos ou nos usemos também para reencontrar os nossos entes queridos que morreram. Assim, como Jesus entregou o filho que tinha morrido à sua mãe, de forma semelhante, procederá conosco. Não gastemos energias detendo-nos anos e anos no passado. Quanto melhor vivermos nesta terra, tanto maior felicidade poderemos partilhar com os nossos entes queridos no céu. Quanto mais conseguirmos amadurecer e crescer, tanto mais poderemos levar-lhes coisas belas para o banquete celeste. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.